Olá pessoal, essa música é Perdido de Amor, de Lourenço Olival, um grande sucesso dos anos 80. Esta é a derradeira cartinha, que de mim você vai receber, pra saber que já sou casado, e não quero enganar mais você. Mais um ano por correspondência, nos amamos sem nos conhecer, mas agora perdido de amor, Sou obrigado a verdade dizer, olhe bem meu retrato querida, veja as rugas que meu rosto invade, Seu retrato parece uma filha, que eu tenho da sua idade, comecei a escrever por brinquedo, Foi um erro cruel que fiz, me perdoe meu bem, me perdoe, eu não posso fazê-la feliz. Olhe bem meu retrato querida, veja as rugas que meu rosto invade, Seu retrato parece uma filha, que eu tenho da sua idade, comecei a escrever por brinquedo, Foi um erro cruel que fiz, me perdoe meu bem, me perdoe, eu não posso fazê-la feliz.